Bom dia, com alegria, bom dia, com alegria, bom dia, com... Oh, esquecemos de pegar o negócio lá, cara, as bolsinhas térmicas. Nossa senhora. Meu outro boneco é dois bonecos. Dois bonequinhos? Dois bonecos. Bom dia, tia. Tudo bem? O que você tá perguntando aí, lavando o banheiro? É, mas lavou onde esse banheiro? Lavou onde ou quarta? Quarta? Dona Elza já quer que lava de novo? É, eu já queria pra dar uma... Eita, não. Cadê o velho? Tá na sala. Tá na sala? Bom, deixa ele ir pra fora, tem que ter sabão, hein? Tá bom, não, beleza. Olha só, gente. Gente, que vida boa que ele tá descansando quietinho. Vou entrar, abrir aqui, vai pôr um pouquinho de luz aqui, né, ó. Senão fica tudo fechado, não fica arejado, ó. Vai entrar um pouquinho de ar, senão faz mal pra ele. Faz mal pra ele, ó. Ai, tá quietinho, dormindo. Ai, é só que essa peca. Cheio de dormindo. Cheio de dormindo, porque a gente vai parar na aquária agora, aí, o Biel. Deixa eu ver se ele tomou o rodo de manhã. E aí, minha linda, dá um beijo aqui, bençavó. Deus te abençoe, minha cabeça de boi. Só um tá bom, só um tá bom. Só um tá bom. Para, palhaço. Gabriel, você vai comer aqui não, né? Não. Ah. Por que eu deixar isso aqui que eu tinha aberto? Vambora. Vambora, tia. Não, não, tá atrasado, vó. Vamos lá comprar as carnes lá. Ó o peidão, segura. Ai, não. Tô brincando, tô brincando. Tchau, tia. O vô tá aí? O vô tá dormindo. Ai, eu não vou dormir. No sofá lá. Não vai, não. Não precisa. Tchau, meu amor. Tchau. Tá quietinho lá. Tchau, tia. E Deus? Um beijo e dois queijos. Amém. Não sei se vai comer na porta, aí Deus te amou. Tchau, minha linda. Tchau, linda. Tchau, Deus te amou, tá? Deus te abençoe. Amém. Peguei. Amém. Tchau, tchau. Amanhã a gente vai fazer um churrasquinho e reunir todos os irmãos do vovô Anésio. É um irmão e uma irmã, né? E daí a gente vai chamar todos os filhos dos irmãos ali, do irmão e da irmã, né? Que é a tia Genil, o tio Miro, que vocês já conhecem, já foi apresentado aqui no canal. E daí vai vir todos os filhos e também todos os filhos dos filhos, né? Que são os netos. Nessa geração do vovô Anésio até hoje não tem nenhum bisneto, sabia? Sério? Nenhum. Nenhum. Não tem bisneto. Verdade. Nem tem bisneto. Aí também, pessoal, tem o tio da chave. Tem o tio Nelson e também tem a tia Lola, que eles já faleceram. E aí a gente chamou também os filhos do tio Nelson e os filhos e as filhas da tia Lola. Então vai vir todo mundo pra cá. Todo mundo. Aí vai vir uma galera toda. A gente vai reunir toda a geração do vovô Anésio. Acredita? É, vai ser bem legal. Bom, a gente vai lá comprar carneira na quarta e daqui a pouco a gente volta.